Salve rapaziada, sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo e aqui, mano, aqui estou eu novamente no Grande Kaisen, que é o joguinho de Jujutsu Kaisen aí do Roblox, né, um joguinho novo aí esperado por todos E bom, dessa vez, mano, eu vou fazer uma coisa diferente, porque no vídeo passado eu tinha testado o Satoru Gojo E dessa vez eu vou dar reespim aqui pra gente ver como que é o Sukuna nesse jogo, né, porque eu até agora não vi, mano Então eu tô levemente hypado pra isso daí, velho Mas beleza, chegamos aqui, já tá aqui os spins, né, eu tô com o spin infinito Então eu vou rejeitar mais uma vez, tomara que venha a Sukuna, é, vê o Sukuna aqui E beleza, mano, agora a gente tá com os poderes do Sukuna, velho, tomara que seja muito forte Eu quero ver muito qual que é a skill dele e a transformação, velho Nossa, acabou o meu oxigênio Mais suave, mano, cheguei aqui no jogo, já tô nesse grandíssimo e belíssimo jogo lindo novamente, mano O único problema é que eu tô um pouquinho lagado, mas tipo, é 100% minha internet, mano Tô com 800, 600 de ping Porque agora pouco tava chovendo aqui em casa e sempre que chove aqui a internet fica meio cagada, velho Mas, bom, eu acho que nada que vai atrapalhar muito aí na experiência do jogo, velho Agora que eu tô de Sukuna, bora dar uma olhada aqui nas skills e nas habilidades, né É, vamos começar pela skill, a gente só tem uma skill no jogo por enquanto, que é a número 1 E vamos ver o que ele faz Será que eu tenho que usar correndo? Deixa eu ver Eu vou correr e usar ela pra ver se acontece alguma coisa Ah, eu corro e eu uso a skill, dou um pulão assim, um dash e um pra frente, interessante, mano Beleza, mano, subi aqui e agora bora dar uma olhada na transformação, né, do Sukuna, que é o número R E bora ver como é que eu vou ficar, mano Nossa, olha eu correndo aqui, todo desbraçado, sei lá, velho Parece que não tem ligação, né Mas, bom, eu vou me transformar aqui e bora ver como que vai ser, mano Nossa, mano Foi Cara, nossa, eu nem narrei o que tava acontecendo porque eu tava simplesmente apertando e não tava acontecendo nada Porque eu tava ultralagado, mano Mas, bom, eu dei ESC reset aqui e voltei, apertei R e funcionou, mano Nossa, olha como é que eu fico com essa boquinha aqui que eu escolhi no início Essa é a transformação do Sukuna, ela tá bem bonitinha Meu boneco tá correndo infinito porque a minha internet tá um cu Mas esse é o Sukuna, mano, ele tá muito da hora, velho Eu tenho esses detalhes assim na garra e tal Calma, tem alguma coisa escrita aqui embaixo, velho É AXL Ah, é o dono do jogo, o BotF, né Aquele server manager, eu acho, alguma coisa assim, mano Tá escrito aqui embaixo na roupinha do Sukuna, né Mas, bom, é isso, bora ver os ataques dele Ele dá esses ataqueszões, assim, com a garra muito louco Bora testar aqui nesse, nesse, nesse Qual que é o nome disso aqui? Eu já até esqueci, velho Bora testar nesse Doom aqui Dá uns ataqueszões nele Ah, na hora que finaliza o combo, ele dá um chute pra finalizar Tipo, dá os socos e ele dá o chutão, assim, com um mortal muito louco, velho Da hora, interessante, interessante, mano Bora ver a skill agora que eu tô transformado Se eu vou aí muito longe Vou usar ela aqui Ó, eu dou, nossa, eu fui longe quando eu tô transformado, hein Eu dou um dashzão, assim, muito louco pra frente, velho Mas, por enquanto, é isso, mano Não tem tanta coisa, assim, no jogo ainda A gente só tá testando, tipo O beta do beta, literalmente, mano A versão do jogo tá no 0.1 Então, é real, não tem muita coisa, assim, pra fazer ou testar, tá ligado Mas tá muito interessante, mano Inclusive tem as maldiçõezinhas aqui Que, deixa eu ver Maldição nível 5 Deixa eu quebrar ela na porrada Ah, ela tem um shield também As maldições, mano O page nível Essas maldições, deixa eu ver Essa barrinha branca, na verdade, não é a vida delas É meio que um shield que a gente tem que quebrar primeiro Pra conseguir dar dano na vida delas, mano Nossa, juntou um monte de mim aqui E eu tô todo lagado, velho Então, eu tô batendo E os hits tão saindo um monte de uma vez, assim Mas, toma, toma Só socão na cara, velho Pronto Dá-lhe Aqui tem outros Nível 5, tal Deixa eu quebrar o shield dele aqui Pra dar dano na vida E, por enquanto, é isso, mano Vocês podem ver que aqui embaixo Tem essa barrinha de status, né Que tem um HP Tem a estamina Tem um level Então, mano Esse jogo aqui tem tudo a prometer Sem falar que ele tá muito bonito, né, velho Vocês tem que concordar que O mapinha tá ficando da hora Mas, bom, mano É isso E, inclusive, eu tava andando por aqui, velho E achei esse NPCzinho aqui Só que o nome dele é Oi E, por enquanto, não tem interação Então, eu chuto que Como eles não terminaram ainda Esse aqui provavelmente vai ser Um NPC de quest Eu não sei se vai ser o inicial Qual que vai ser Mas, quando o jogo lançar pra vocês Mano, se vocês quiserem vir ali E ver o que que é esse NPC ali É só descer reto nessa casa E chegar aqui Nessa curvinha E ele vai tá bem ali do ladinho, mano Mas, eu acho que é isso Por agora, né, velho A gente tem um Sukuna aí O jogo tá Como eu disse pra vocês O jogo tá realmente muito no início, mano Deixa eu dar SQR ali Pra eu voltar só pro spawn ir rapidão Mas, como eu disse O jogo tá muito no início Por enquanto, a gente só tem Essas leves coisas pra testar Como os spins E fazer o bonequinho, etc E, como vocês viram no vídeo passado, mano Dá pra customizar legal o boneco, velho Dá pra fazer muita coisa Porque tem muita roupa aí, etc, mano Mas, bom, por enquanto é isso, mano Dei pra gente ver as skills do Sukuna também Inclusive, deixa eu me transformar aqui de novo, velho Olha como tá da hora Depois a gente vê umas skillsinhas aí do Sukuna Inclusive Hum, eu acho que eu Ah, eu deslaguei Finalmente Deixa eu ver meu ping 200 de ping Nice Oh, calma aí Meu Deus Eu tô clicando em um monte de coisa Que eu nem sei, velho Pronto Deslaguei Agora ficou da hora, velho Mas, bom Eu acho que é isso Eu vou ver com o meu amigo Pra gente gravar aquele vídeo Que a gente tinha tido a ideia De Sukuna vs Gojo Aqui no Aqui no Grand Kaizen, né, mano Então, bom Eu acho que é isso Quem assistiu até aqui e quiser me ajudar com aquele like Aquela inscrição Saiba que vai me ajudar demais, mano Uma boa noite E... Ou um bom dia, não sei, a todos Fiquem bem, rapaziada Muito obrigado a todo mundo que veio até aqui Tchau, gente Boa noite Esse jogo tem... Ai, caí aqui Esse jogo tem muito a prometer, mano Tá? Realmente muito interessante, velho Quero logo ver esse jogo aqui Pronto Finalizado Faz skills Todas as quests e tal, mano Então É isso Tomara que Dê tudo certo com a produção do jogo E eles não parem, mano Então Um beijinho aí na bunda de todos vocês, velho E... Bom Até o próximo vídeo, rapaziada Falou Adeus Tchau, tchau Falou, mano Vai... Vai ver o próximo vídeo de Grand Kaizen aí, velho Fui Tchau 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 Tchau